Evangelho do dia com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, vós sois o sal da terra, ora, se o sal se tornar insoso com o que salgaremos, ele não servirá para mais nada, se não para ser jogado fora e ser pisado pelos homens Vós sois a luz do mundo, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte, ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos que estão em casa Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Amados, que tremendo essas duas comparações, primeiro, vós sois o sal da terra Para que serve o sal? O sal antigamente, hoje nem tanto, mas antigamente que não tinha geladeira, se usava muito para conservar os alimentos E o sal também, ele serve para dar sabor, para temperar Olha só, então você é chamado a conservar a vida dos outros em Deus E a temperar a vida dos outros, hum delícia, a dar sabor a vida dos outros Está vendo? Você que é casado aí, você é chamado a temperar, você é chamado a dar sabor na vida do seu esposo, da sua esposa, do seu namorado, da sua namorada É, pois é, você é chamado a dar sabor nas suas amizades, a colocar aquele tempero, aquele toque Sabe aquela palavra de Deus, aquele, sabe? É, pois é, você é chamado a isso, tá bom? A dar sabor na vida dos outros E nós também somos chamados luz, não é? Vós sois a luz do mundo E é interessante uma luz, ninguém entra numa sala e olha direto para a luz, não é? Então imagina uma escuridão, você acende a luz, aperta o interruptor ali Você não fica olhando para a luz, nossa, essa luz aqui é de 60 watts Não, não, ela é quadrada, não, não, essa luz aqui é de 100 watts Você não está nem aí para a luz, porque na verdade a luz ela serve para quê? Iluminar o que está em volta Assim também somos nós E aí, e você tem iluminado a sua amizade? Você tem iluminado o seu casamento? Você tem iluminado as pessoas, os lugares onde você passa? Levando uma palavra de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de esperança Dessa maneira você está iluminando Você é aquele que apaziga as coisas, ou você é aquele que joga gasolina, não é? Então olha, você é sal para temperar, para dar sabor, viu? Nos seus relacionamentos E você também é luz para iluminar as pessoas que passarem pela sua vida no dia de hoje Vamos fazer isso já? Para quem passar pela sua vida no dia de hoje, já fala para ela Jesus te ama, Deus te abençoe É coisa boa É coisa boa Obrigado.